Em novembro de 2019, o canal Internet Coisas completou seu segundo aniversário. Nesse vídeo eu quero te convidar a relembrar sobre esse e mais uma série de outros momentos super bacanas que a gente vivenciou em 2019. Bem-vindo à nossa retrospectiva! Olá, maker de Internet das Coisas! Eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao nosso canal Internet Coisas. Dezembro de 2019, fazendo o nosso review do ano que se encerrou. Como eu fiz no ano passado, esse vídeo vai ser uma conversa que eu vou tentar fazer em um take-unico, sem corte, para ficar um negócio bem próximo, bem descontraído para a gente conversar. Tenho meu scriptzinho aqui, anotei um monte de coisa bacana que eu quero te comentar. Te convido então a assistir o review de 2018, card aqui, tá bom? Para você conhecer um pouquinho mais do histórico do canal, eu falei um pouco também da nossa proposta, né? Do qual o objetivo, da onde conheceu, dá uma olhada, é legal! Para você conhecer um pouco mais a história do nosso canal. Bom, o canal continua sendo a Eu Keep, sim, Eu Keep, tudo mantido por mim, pautas, pesquisas, software, hardware, gravação, edição, produção, publicação, tudo feito por mim. Isso é legal porque te dá um controle sobre tudo, mas em compensação é bem cansativo. Exige bastante, porque a gente não tem com quem compartilhar, com quem pedir ajuda. É meio que uma tarefa, sim, heróica, sabe? Mas é muito gratificante, né? Graças ao apoio de vocês, né? Bom, falar um pouquinho aqui sobre os objetivos do canal, né? Só para registrar isso que eu acho importante. A gente procura trazer conteúdo relevante, né? Então, em programação, em dicas, em reviews, em sugestões. A gente começou esse ano a fazer as entrevistas, né? Que foi um negócio bem legal. Procurar fazer com que o conteúdo seja de fácil entendimento, mesmo para os temas mais complexos, né? Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, sempre já falei várias vezes, de passar realmente o conhecimento, não ficar só despejando conteúdo, né? Eu não acho isso legal. Os exemplos práticos, com circuitos e códigos, né? Via de regra, sempre tem um anexo para você baixar. Anexo. Sempre tem algum arquivinho para você baixar. Ou é uma planilhazinha, um PDF, um fonte. Sempre tem alguma coisinha para ajudar no seu estudo, ok? Todos os materiais sempre disponíveis para download. Bacana? Bom, falar um pouquinho dos marcos que a gente teve nesse ano. Em janeiro. Em janeiro a gente atingiu, então, mil usuários. Olha que bacana. Tem algumas coisas que o YouTube te deixa fazer quando atinge mil usuários. Por exemplo, criar uma URL personalizada, né? Que a gente criou, então, youtube.com.br internet e coisas. Isso são pequenas coisinhas, assim, que o canal vai conquistando à medida que vai crescendo. No dia 28 de janeiro, a gente participou da live no canal Tudo Sobre IoT, lá com a Thelma Troise. Foi bem bacana. A gente recebeu o convite da Thelma. Falamos aí sobre o curso de MQTT na época. Tínhamos recém começado o curso de MQTT no canal. Card aqui, para você poder acompanhar essa entrevista. Foi bem bacana. Em maio, no dia 30 de maio, nós lançamos o nosso ambiente MQTT para testes de projetos com MQTT. Gratuito, 24 por 7, lá no mqtt.internetcoisas.com.br. Uma ferramenta muito útil e até onde eu sei, de certa forma, inédita, né? Porque é um ambiente gratuito, 24 por 7, com uma infraestrutura muito legal. Broker Mosquito, que é um dos mais legais aí do mercado. Em julho, o Instituto Newton Sebraga divulgou no seu Facebook o nosso curso de MQTT. Puxa, foi muito bacana ter esse reconhecimento do Instituto Newton Sebraga, lá do mestre Newton Sebraga. Abraço lá para todo o pessoal do Instituto. O mestre Newton Sebraga, o paiote, toda a galera lá do Instituto. Em agosto, nós participamos aí também de mais uma live, dessa vez, no canal Arduino Brasil, no programa Botequim Eletrônico, lá com o Nascimento e a Ana. Falamos sobre a IoT, sobre projetos, foi também uma participação muito bacana. Card aqui para você conhecer também. Mês de outubro, nosso amigo professor Flávio, lá do canal Brincando com Ideias, citou o Jarvis e o canal em uma live que ele estava fazendo. Foi bem legal porque, como foi uma live, foi um negócio muito espontâneo, se ele comentar sobre o canal. Flávio, valeu, muito obrigado. Em novembro, então, nós tivemos o nosso mês especial de segundo aniversário. Um monte de conteúdo bacana para comemorar. No dia 6, teve uma coincidência muito feliz, que de novo, então, o Flávio, lá no canal Brincando com Ideias, fez um vídeo apresentando o Jarvis e citando o canal Internet Coisas. Foi uma divulgação muito legal. Eu estou deixando na descrição todos esses links que eu estou citando, tá? Mesmo os que eu estou colocando card, tem tudo lá para você assistir depois, tá bom? Então, não interrompa, assiste aqui e depois dá uma olhada nesses links aí. Dia 13, então, de novembro, é a data oficial do nosso segundo aniversário. A gente fez um vídeo bem legal também para comemorar o segundo aniversário. Tivemos também em novembro um novo formato de conteúdo, utilizando videoconferência. Então, fazendo as CAL, gravando a CAL para apresentar também, conteúdo muito legal. E o nosso primeiro entrevistado foi o engenheiro Maurício Posser, né? Maurício, grande abraço. Obrigado pela participação. A gente falou sobre PIMS, o Plant Information Management System. Bem legal. Card aqui para você assistir essa entrevista aí com o Maurício Posser. Dezembro, já chegamos em dezembro. Foi lançado o canal e grupo no Telegram. Endereços aqui para você se inscrever, hein? A gente está com uma comunidade bem legal. No dia 4 de dezembro, aí, uma coisa que eu considerei um presente para mim. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Mestre Newton Sebraga. Foi uma oportunidade muito bacana. Que mesmo não sendo presencial, porque a gente está aqui em Sapucaia, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o Mestre Newton Sebraga fica em São Paulo. Mas a gente fez, então, Macau também. Conversamos aí. Foi uma conversa muito bacana. Muito legal. Gostei muito. Então, professor, muito obrigado pela oportunidade. Card aqui para você assistir também. Tivemos o nosso vídeo número 100, que foi o remake do vídeo de apresentação do canal. Está aí disponível para você assistir. Estreamos a nossa camisa do canal Internet Coisas. Olha que bacana, né? Camisa do canal Internet Coisas. Tivemos a nova versão também do ambiente MQTT. Lá do Internet Coisas. MQTT.internetcoisas.com.br com mosquito versão 1.6.8 que implementa o MQTT versão 5.0. Então, bem legal o nosso ambiente lá, atualizadíssimo. Temos 19 tópicos com simulação de dados fictícios. Bem legal. E estamos encerrando dezembro com mais de 4.350 usuários, né? Assinantes. Então, gente, muito obrigado pela divulgação, né? Muito obrigado por estar prestigiando aí o nosso canal. Então, esses foram uns marcos, né? O que a gente apresentou durante esse ano em termos de conteúdo? Vamos fazer um review sobre isso aqui. O ano de 2019, olha só, teve 52 semanas, tá? Nós postamos 58 vídeos, contando com esse, tá? Do... Da retrospectiva. Então, a gente conseguiu uma média, né? Superior a um vídeo por semana. Poxa, isso é muito legal. A proposta do canal é fazer um vídeo por semana até pela disponibilidade da Euquipe, né? Então, 58 vídeos postados. Foram 21 horas de conteúdo em vídeo. Conteúdo Full HD em alta qualidade, hein? Então, trabalho bem bacana aí. Tá? A gente procurando manter aí a máxima qualidade possível de conteúdo pra você. Bom, curso de MQTT. Eu acho que foi o grande destaque do ano, né? Foram seis aulas de 17 de janeiro a 21 de fevereiro. Isso, assim, teve uma repercussão enorme pro canal. É disparado, assim, a playlist e os vídeos mais acessados, tá? Se você não conhece, então acesse. Foi uma repercussão muito positiva. Eu gostei muito, tá? A gente fala sobre o histórico do protocolo, funcionamento, conceitos. Tem toda uma prática, tanto da instalação do broker, configuração, tudo, 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 tudo. E também a parte prática, criando fontes para os ESP. Então, show de bola aí o conteúdo, tá? Te convido aí a assistir, ok? Inclusive, um negócio bacana é que até hoje, ainda em dezembro eu pesquisei, se você pesquisar lá no YouTube, treinamento MQTT ou curso MQTT, vem o curso lá como top da pesquisa. Então, poxa, é super gratificante, né? Bom, por consequência, o MQTT foi um dos focos do canal, né? A gente teve vários projetos, a gente teve os dashboards do navegador, então vários projetinhos ali com dashboard, que foi bem legal, bem bacana. O nosso ambiente MQTT, né? Que a gente falou dos testes, totalmente gratuito, 24 por 7. As ferramentas cliente, que a gente desenvolveu também, duas versões de clientes MQTT gratuitas para você também usar nos seus testes. O Jardas, gente, assim, o outro foco, que foi o ano, junto com o MQTT, né? O Jarvis também foi um foco, assim, super bacana. Oportunidade que a gente teve de fazer a parceria com o pessoal das indústrias kriptonianas, o Daniel e o Aldo também lá no início do ano. A gente fez... Sobre o Jarvis tem a playlist com 19 vídeos. Desenvolvemos aí a biblioteca Jarvis do Hino, exclusiva do canal Internet Coisas, né? A primeira publicação, a Jarvis do Hino 1.0, foi no dia 28 de fevereiro. E agora, no dia 12 de dezembro, recém passou, publicamos a Jarvis do Hino 4.0, totalmente integrada ao Jarvis IoT. Então, para facilitar muito, assim, absurdamente, o desenvolvimento de código com o Jarvis IoT. O próprio Jarvis IoT também, né? Outro item super importante esse ano aí, né? Que eu me tornei, então, co-desenvolvedor junto lá com o time das indústrias kriptonianas, né? Eu sou co-desenvolvedor do módulo de comunicação do Jarvis IoT. Toda a implementação de interfaces, serial, MQTT, HTTP do Jarvis IoT, é um módulo que eu desenvolvo. Então, também, super gratificante participar desse projeto. A gente lançou o Jarvis IoT no dia 29 de julho de 2019. No dia 13 de outubro, foi publicado o vídeo, então, em que a gente iniciou, então, a divulgação do Jarvis IoT. Tem vários vídeos mostrando todas as características, as versões, as interfaces, dispositivos compatíveis, né? Vídeos específicos para cada interface, então, mostrando um detalhe. Interface serial, interface HTTP, interface MQTT. Então, Jarvis foi um dos grandes focos aí do canal, do canal esse ano. A nossa série de projetos de IoT. A gente fez projetos muito bacanas, projetos originalíssimos, com código, com explicação, com material para download, no detalhe, para você desenvolver tudo, tudo, tudo. A gente teve, então, o projeto, o projeto 3, monitor de rede AC via MQTT. Então, monitoramento de rede, né? Identificando a presença ou não de rede AC, comunicando via MQTT. Depois, o projeto 4, fizemos o upgrade para fazer a medição de tensão dessa rede. Então, não só indicando se havia ou não tensão, mas medindo a tensão da rede e publicando em MQTT. Tudo com gráficos também, bem bacana. O projeto número 5, rastreamento via GPS MQTT. Também foi um projeto bem legal, com um dashboard mostrando ali o Google Maps, muito bonito. Projeto número 6, o SP Clock 2. A gente fez uma nova versão do SP Clock, simulando o display de 7 segmentos, com os LEDs WS2812. Ficou muito bonito, ficou bem legal mesmo, o SP Clock 2. Projeto 7, monitor de tensão de rede AC versão 2. Olha só. A gente fez, então, um remake do projeto, do monitor de tensão de rede AC para o SP32, usando o Claro MQTT e interfacendo com o Jarvis. O Jarvis, então, através da sua interface de monitoramento, a gente mandava alertas e o Jarvis falava quando a tensão ficava fora do normal. Então, super bacana aí a integração. Foi muito legal. depois do projeto número 8, monitor de condições ambientais. Até a gente utilizou esse projetinho também com o SP32, MQTT e Dashboards. Usamos isso como um exemplo para o que foi mostrado na entrevista lá sobre PIMS, com o Maurício. Então, ficou bem legal também essa continuidade do projeto com a Cal. E o nosso projeto número 9 foi o Jarvis Babá Eletrônica, um pedido lá do Daniel, das indústrias kriptonianas. A gente fez um projetinho que permitia que o Jarvis, então, ficasse escutando lá com o sensor de som da Robocore e enviasse, então, mensagens de voz conforme lá o tempo e a intensidade do choro do nenê. Ficou muito legal. E o diferencial desse projeto foi que ele foi multiplataforma. O único sketch funcionava no Arduino, no SP32, no SP8266. Então, super legal. E por falar no SP8266, vocês sabem que eu sou apaixonado pelos ESP. A gente explorou muito, muito, muito. Tem muito conteúdo lá na playlist SP266. Esse ano, a gente acabou colocando não mais tantos vídeos. Ano passado, a gente fez muita coisa. Então, esse ano, a gente teve, para destacar aqui, a gente explorou a utilização da porta analógica. Tivemos dois projetos de expansão. Então, primeiro, explicamos no detalhe como trabalhar com a porta analógica do SP266, a única porta analógica. E fizemos dois projetos de expansão dessa porta. Olha que show! Expandimos para três portas e para oito portas analógicas em um único ESP8266. Então, olha que legal o conteúdo que a gente consegue disponibilizar aí para vocês. E por que a gente não deu tanto foco no ESP8266? Porque a gente trouxe o SP32. Sim! Anunciamos no dia 20 de julho, em parceria com a Robocore, a nova série ESP32. Trazendo também de uma forma análoga a como a gente fez com o SP266, né? Desde o básico, né? Configuração, carga, modos Wi-Fi, interfaces com o SP32. Interface HTTP, MQTT, como usar SP e FFS. Então, assim, conteúdos muito legais para você passar a trabalhar com o SP32. Tivemos três projetos originais com o SP32, né? Um monitor de tensão que comunicava via MQTT e integrado ao Jarvis. Um monitor de condições ambientais também e a Babá Eletrônica, né? O Jarvis Babá Eletrônica, tá? Então, tudo conteúdo aí original do canal para você. Tivemos também a oportunidade de começar a divulgar os projetos multiplataforma, né? Tivemos, então, o projeto do Jarvis Babá, que era um único sketch para Arduino SP266 e SP32. E também, o vídeo agora desse mês, ainda dezembro, né? A configuração com JSON e SP e FFS também com um sketch multiplataforma. Funcionava, que funciona para ESP32 e ESP8266. A nossa querida série sensores ficou um pouquinho de lado esse ano. A gente teve só dois sensores, que foi o sensor de som da Robocore e o GPS. Aliás, o GPS eu fiquei bastante chateado, porque, poxa, o GPS, o vídeo está muito show, muito bacana. Assista o vídeo sobre o GPS, porque eu coloquei toda uma história do GPS, os modelos. Olha, é um conteúdo muito bacana. Então, assista lá o vídeo sobre o GPS, tá bom? Nossas parcerias. Vocês sabem que eu prezo demais as parcerias, né? Bom, tivemos, então, as indústrias criptoniano, que a gente apresentou lá em 28 de fevereiro, que nos permitiu, então, fazer toda essa participação com o Jarvis, Jarvis IoT, a Jarvis do Hino, esse monte de projeto que a gente conseguiu criar e mostrar para vocês. Foi muito bacana. Parceria com a AF Eletrônica, meu amigo Adalto, lá de Campinas, a gente anunciou ela no dia 28 de março, onde a gente passou a apresentar, então, os módulos AF Smart, aqueles módulos relé fantásticos, com API, com integração com o Jarvis, também sensacional aí, os módulos AF Smart, e o Adalto é um parceirão nosso aí, com vários projetos também, em paralelo, tá bom? A Robocore, que permanece a nossa grande parceria, desde julho de 2018, Vini, galera toda da Robocore, muito obrigado. A gente fez aí, na série sensores, o módulo de som, produto exclusivo lá da Robocore, da série Robocore. O módulo relé serial, também, um produto exclusivo da Robocore, integrado a Jarvis do Hino 3.0. A Jarvis do Hino 3.0 implementou especificamente toda a interface para controle dos módulos relé serial. Olha o Gal chegando aqui. Vem cá, não bate na câmera. Vem cá, vem cá. Vem cá, é sem corte, gente. Esse aqui é o meu preto. Meu gato preto. Tivemos aí, o que mais? De Robocore, o módulo que eu falei, o review dos LEDs WS2812, também, esses LEDs fantásticos, RGB, endereçáveis. E, claro, a série ESP32. A série ESP32, parceria com a Robocore. Bom, legal, vai. E para 2020? O que a gente está planejando para 2020? Bom, a gente vai retornar a série sensores, começar a trazer novos sensores. Tem muita coisa que eu acabei deixando de lado, tem muita sensora importante. Eu acho que essa série é bacana, porque, qual é a proposta dela? trazer informação no detalhe sobre sensores, que a gente vai usar em qualquer projeto, tá? Seja Arduino, seja IoT, qualquer projeto, é legal você conhecer os sensores. Mais projetos com eletrônica. eu gosto muito de eletrônica, né? Mas tem muito conteúdo de eletrônica no canal. Eu quero trazer mais conteúdo de eletrônica, tá? Porque eu gosto muito disso. Circuitaria, daqui a pouco começar a mostrar mais esquema, começar a mostrar protoboard, opa, sem... sem fazer alarde, para não falar das próximas parcerias. Legal? Mas vai ter parceria bacana no início do 2020 aí. Legal? Sobre eletrônica. Automação residencial. A gente segue os desenvolvimentos do Jarvis, né? Segue o Jarvis IoT, né? Que foi um marco esse ano, tá? A gente vai continuar aprimorando ele certamente, junto lá com o pessoal da das indústrias criptomianas. Daniel, abração. A gente acabou aí por uma dupla muito legal no desenvolvimento do Jarvis IoT, tá bom? Vamos trazer novos convidados para as videoconferências, né? Porque afinal foi aí uma experiência que a gente fez. Ficou muito legal. Gostei bastante. Deu um retorno legal. É um modelo que a gente gostou muito de fazer. De repente trazer pessoal presencial, não fazer só via call. Sei lá, vamos pensar. Manter o foco no ESP82 266, no ESP32. Tô programando novos cursos, aham! Novos cursos completos, que eu não vou dar spoiler ainda, né? Mas vamos fazer novos cursos. Mais projetos de IoT, essa série dos projetos de IoT tá bem legal, gosto muito de fazer ela. E novas parcerias, que eu não vou anunciar ainda, mas tem coisa nova chegando aí. Já tem parceria nova para anunciar para vocês. minha canequinha também vai continuar tomando água, tomando café, o que for. Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês, então, assim, é muito obrigado, muito obrigado de coração, porque você sabe que eu adoro fazer o canal. é uma experiência fantástica para mim ter esse feedback, ter essa troca com vocês, né? Aprendo demais, aprendo demais com os projetos que eu faço, né? E passo para vocês, porque vocês sabem que eu tenho essa preocupação, você tem que passar informação correta, passar informação fidedigna, né? Para não gerar dúvida, não gerar problema, para vocês poderem aprender corretamente. Então, obrigado pelos comentários, pelos feedbacks, pelos compartilhamentos, pelos likes e pelos dislikes, né? Eu sempre digo, são opiniões, sempre são válidas. Espero poder continuar contando com a audiência de vocês em 2020. Espero que a gente possa aí bater essas metas que a gente apresentou para vocês aí, né? Daqui a pouco, talvez aí o equipe venha crescer e a gente consiga aí mais auxílio, até para produzir mais conteúdo para vocês. Legal? Então é isso. Muito obrigado de coração novamente. Espero vocês lá em 2020, um ótimo ano novo, né? Divirtam-se. Mais uma vez, um grande abraço e até 2020. Ah! Muito obrigado e até a próxima. Abração. Obrigado. Obrigado. Muito, muito, muito obrigado por prestigiar o nosso canal, por prestigiar o nosso trabalho. Te espero lá em 2020. Muito obrigado. Até a próxima.